Deus seja louvado, amém. Nós iniciamos essa leitura da Bíblia Sagrada em nome do Senhor Jesus, iniciando no livro do Evangelho por Mateus, capítulo 17. Todos vão abrindo a Bíblia, a palavra de Deus, glória a Deus, Evangelho por Mateus, capítulo 17, aonde vai falar aqui referente à transfiguração do nosso Senhor Jesus. Vocês lembram que na reunião passada nós estávamos falando, Jesus e ele estavam falando com seus discípulos, se vocês olharem ali no capítulo 16, no último versículo, o versículo 28, Jesus dizia assim, em verdade vos digo que algum dos que aqui estão, quer dizer, entre os seus discípulos, alguns do que aqui estão não provarão a morte antes que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Então veja, irmãos, que obra linda e maravilhosa que Jesus ali já mostrou pra eles. Então nós vamos entrar agora no versículo, no capítulo 17, e agora nós vamos, em nome de Cristo, vamos falar sobre a transfiguração do nosso Senhor Jesus. Amados, é lindo, é muito bonito, o nosso Deus, ele ama tanto cada um de vocês e cada um de nós. Olha quanta obra milagrosa, obras assim, provando para toda a humanidade, para todos, através da Sagrada Escritura, provando como Deus é amor e misericordioso. Quantas ofensas os homens fazem na terra e a misericórdia de Deus por enviar o seu Filho unigênito para apagar todos os pecados do homem na terra. Meus amados, é maravilhoso, é lindo. Vocês podem ver, meus queridos, que o Senhor deixa o seu reino, deixa a sua glória pra vir resgatar a ovelha perdida, que é a humanidade. Essa ovelha perdida, a humanidade, ela foi achada por Jesus. E todo aquele que ouve o evangelho de Cristo e aceita ele como seu fiel e salvador, seu sumo pastor, com certeza está seguros na mão do Senhor. E sendo fiel à voz dele, porque se ele é o nosso pastor, ele fala com as ovelhas, e as ovelhas ouvem, e as ovelhas obedecem a voz do seu pastor, que chama-se Senhor Jesus, o Messias. Então, vamos ler com a ajuda de Deus, em nome do Senhor Jesus. Mateus 17. A transfiguração. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram branco como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para Ti, um para Moisés e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, a quem me compraso, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os teus rostos, e tiveram grande medo. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse, Levantai-vos e não tenhais medo. E, erguendo eles os olhos, não viam, senão unicamente a Jesus. E, descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo, A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os discípulos interrogaram, dizendo, Por que diz, então, os escribas, que é misto e que Elias venha primeiro? Glória ao nome de Jesus, né? Que Elias venha primeiro. Aí diz aqui, irmãos. Jesus, respondendo, disse, Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas, digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, entenderam os discípulos que lhe falaram de João Batista. Até aqui, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós podemos observar aqui, amada igreja de Jesus, que glória ao nome do Senhor. O Senhor Jesus, como disse aqui, quando estava aqui no versículo 28 do 16, o Senhor Jesus, ele tinha falado para aqueles discípulos dele, aqueles doze, que ele falou que, em verdade, ele estava dizendo ali que alguns daqueles discípulos iriam ver a glória, iriam provar nesta terra. Quer dizer, sem eles morrerem, eles iam provar, né? E iriam ver o Filho do Homem no seu reino. Então, foi isso que está aqui escrito no 28 do capítulo 16. Jesus, o nosso Senhor, após 16 dias, irmãos, perdão, 16 não, após seis dias, o nosso mestre, ele indica que ele fez isso muito rápido. Por que, irmãos, também estava se aproximando o dia que o Senhor Jesus seria entregue para a morte, para a crucificação. Então, o Senhor Jesus, ele cumpriu essa promessa. Em seis dias, ele já fez essa promessa. Ele sobe lá num alto monte. Irmão, observa, alto monte quer dizer que ele subiu muito alto, não foi um monte só, foi o mais alto que poderia ser ali, que provavelmente, irmãos, ele subiu ali. E, naquele momento, ele começou a fazer a transfiguração. Como nós vimos aqui na palavra de Deus, ele se transfigura. E, de repente, nós vemos aqui que o Senhor transfigurou diante dele e o rosto do Senhor Jesus, ele resplandeceu como o sol. E os seus vestimentos, os vestidos de Cristo Jesus, eles se tornaram branco como uma luz. Irmãos, imagina assim, amados. Você vê o Senhor, ele está com as vestes, as vestes naturais, você vê a roupa naturalmente. Só que a luz começa a transfiguração do corpo de Cristo dentro daquelas vestes. A luz de Cristo, ela vai radiando, irradiando e ela vai transceder de tudo aquela roupa, aquela roupa como se desaparecesse. E todo o corpo do Senhor, ele começa a brilhar. E aquelas roupas, então, é lógico que elas estavam. Mas a luz tomou todinho aquilo. Irmãos, nesse momento, Pedro ficou muito assustado. Agora, nós podemos ver aqui, amados, se nós procurarmos aqui, pra nós entendermos, né, que como o Senhor Jesus resplandeceu a sua glória, mostrando pros seus três discípulos, que é Pedro, João e Tiago, vamos ver que Deus também fez isso com Moisés. Assim como Jesus revelou a sua glória para esses três discípulos, o nosso Pai Celestial também revelou a sua glória para Moisés. Vamos dar uma olhada em Deuteronômio, tá bom? No capítulo 24, no versículo 13 ao 18, nós vamos dar uma olhada aqui, que o nosso Deus mostra. Eu vou abrir também aqui pra lermos junto. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, observa como é a profecia. A Bíblia é a profecia. É por isso, irmãos, que quando nós lemos a Bíblia, nós observamos assim, que não é por acaso que Jesus resplandece ali, só pra que eles vejam. É porque a profecia de Deus tinha que ser feita ali, já estava mostrando, né, a obra, tanto na vida de Moisés, que já tirou o povo do Egito, como Jesus está tirando o povo do pecado, do mundo, para levar para o reino da sua glória. Então, vamos ver aqui em Êxodo, capítulo 24, versículo 13 e 18. Vamos ver o que diz aqui. Ó, no versículo 13. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Percebeu, irmãos, que Jesus também subiu no alto monte, Moisés também subiu ao monte, e disse, no versículo 14, disse a Ociães, Glória a Jesus. Você viu? Deus ali vai se manifestar pra Moisés, assim como Jesus também, Deus se manifestou na vida de Jesus para aqueles discípulos, Deus vai fazer a mesma coisa com Moisés. Observa. E habitava, no versículo 16, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinais. E a nuvem cobriu por seis dias. Quantos dias Jesus revelou a glória dele para os seus discípulos? Seis dias. Irmão, isso não é por acaso. Isso é profético. Deus é fiel. Amada igreja, Deus é fiel, é verdadeiro. Por isso, bem-aventurado, irmão, quando nós começamos a examinar as escrituras, como em João, capítulo 5, versículo 39, Jesus disse para os fariseus, para os judeus, você estende a palavra, as escrituras, como a vida eterna, como leva pra vida. Mas examinar ela, é ela que testifica de mim. A palavra de Deus, ela está identificando o Messias, o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, o Senhor do universo e da terra. E aqui, vocês observam, voltando aqui, que o nosso Senhor, no versículo 16, a nuvem cobriu por seis dias, e ao sétimo dia, chamou Moisés no meio da nuvem. Quem chamou? O nosso Deus. Aí, Moisés aparece. agora veja no versículo 17. E o parecer da glória do Senhor, que é o nosso Deus, era como um fogo consumidor no cume do monte e os olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte quarenta dias e quarenta noites. Amados, vocês perceberam o poder de Deus, a glória. Irmãos, assim foi na vida do nosso Senhor Jesus e aqui em Moisés. Então, observa, Moisés viu a glória de Deus, lógico, nesse momento a nuvem desce, né? O fogo lá dentro é tão forte, tão esplandecente, e Moisés ali, e aí, só seis dias, irmãos, só no sétimo que Deus foi falar com ele. Igreja, o que nós aprendemos com isso nos dias de hoje? Nós temos que aprender a ser paciente. Nós somos uma geração muito ansiosa, queremos tudo rápido e respostas rápidas, e observamos que o nosso Deus, Moisés teve paciência, irmão, Moisés teve paciência de esperar Deus falar com ele, e é assim que é a experiência nossa com nossos mestres, queridos. Muito bem, então, entendemos aqui que a face de Moisés, irmãos, nesse momento, vocês sabem que quando se aproximamos de Deus, nós brilhamos com ele. Espiritualmente, todo aquele que obedece ao nosso Pai Celestial e ao nosso Senhor Jesus pode ver que é um crente que fica forte. Sabemos que somos fracos, mas quando andamos com o forte, estamos fortes, porque e a fortaleza está em nós. Quando o crente se afasta de Deus, quando se afasta do Senhor, então, torna-se vulnerável, começa a ser fraco, e aí entra o pecado. Mas, irmãos, aqui, nós vemos que a face de Moisés, irmãos, se nós observarmos, eu gostaria que vocês abrissem êxodo também, no capítulo trinta e quatro, versículo vinte e nove, glória ao nome do Senhor Jesus, no versículo vinte e nove ao trinta e cinco, olha o que, olha o que o Senhor vai mostrar quando ele estava dentro daquele, dentro da nuvem. Vou ler aqui pra vocês. Então, vocês vejam que a face de Moisés começou a brilhar. Vamos ver aqui, ó. o rosto de Moisés resplandece. Jesus resplandeceu também, não foi, meu amado? Jesus, o nosso Senhor, o rosto dele parecia o sol. Suas vestimentas estavam brilhando com uma luz irradiante. Então, vamos ver aqui o que aconteceu com Moisés. Versículo vinte e nove. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, Moisés trazia as duas tábuas do testemunho da sua mão quando descia do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Com quem? Com nosso Deus. A pele, glória ao nome do Senhor Jesus, de Moisés resplandecia e ele não tava percebendo. Olha, amado, que privilégio, que obra. No versículo trinta, olhando, pois, Abraão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés o chamou e Araão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele e Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel e lhe ordenou tudo que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía e saindo falava com os filhos de Israel que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés e que resplandecia a pele do rosto de Moisés e tornou Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto até que entrava para falar com ele. Amados, você viu? Todos que se aproximam, vocês creem, amados, na fé em Cristo Jesus. Todos que se aproximarem Deus resplandecem. Vocês perceberam que Moisés, aconteceu isso na vida de Moisés e hoje, nos dias de hoje de nós? O Senhor Jesus disse que nós devemos resplandecer a luz que está em nós e essa luz tem que estar no velador. É a palavra de Deus, é andar no Espírito Santo de Deus. Mas aqui, irmãos, agora nós vamos voltar neste momento aqui, para vocês verem que aqueles três discípulos provaram ver o filho do homem e a glória dele com o seu reino em corpo terrestre. Olha que amor que Deus tem por nós. Então, meus amados irmãos, só que tem uma diferença. No corpo de Moisés era somente a pele do seu rosto que resplandecia. Então, Moisés tinha que colocar um véu porque eles estavam com medo, eles estavam apavorados porque Moisés desceu assim com uma santificação tão grande, irmãos, que ele teve com Deus, com o Pai Celestial. Claro, não viu a face, a face que não poderia ver, mas sentiu ali através daquele fogo tão forte que estava ali e a pele dele resplandecer. Isso aí é poder divino, é prova de Deus na vida de Moisés naquela época e assim o Espírito Santo está vivo. O Espírito Santo é um fogo consumidor e um fogo devorador e um fogo também que purifica. O Espírito Santo está dentro de cada um de vocês que creem em Cristo Jesus e aceitou como seu fiel salvador. E assim, irmãos, todo o pecado é queimado pelo fogo do Espírito Santo e somos limpos e libertos e o próprio Espírito Santo ele nos purifica usando, nos guiando em toda a verdade para o reino do Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, e aqui nós vemos aqui pelo poder da palavra de Deus que somente como disse para vocês que o rosto somente de Moisés resplandeceu. De Jesus Cristo foi o rosto e o corpo amados. Glória ao nome do Senhor Jesus. O rosto do Cristo ficou brilhando como um sol. Irmãos, isso era de dia. Você imagina o rosto de Cristo ser mais forte do que um sol? o corpo dele resplandeceu uma luz de dia. Irmão, não tem. O dia já é uma luz que mostra tudo e o Senhor ele resplandeceu mais ainda do que isso provando. Glória a Deus. E eu meditando aqui, irmãos, Cristo não é a cabeça, o sol da justiça, que ele brilhou como o sol. Nós não estamos falando desse sol terrestre, irmão. Isso aqui é a criação dele. Estamos falando do próprio Cristo, tá? Ele é a cabeça da igreja. Irmãos, se assim vocês estiverem entendendo, entendam que se vocês estiverem ligados no Senhor, na fé, na comunhão, mesmo que sejamos frágeis, fracos, mas temos o interesse de aprender com ele. Temos o interesse de andar com ele. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vocês concordam que o corpo resplandece por causa de Cristo que é a cabeça? Então, se Cristo é a cabeça, o corpo faz parte dessa glória dele e o Senhor nos faz ser corpo dele e membro um com o outro, por isso que a nossa missão que Cristo nos deu é de nós amarmos uns aos outros, sem acepção. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, o Senhor sempre nos ensina e nós precisamos praticar isso. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, queridos, aqui, o nosso Senhor Jesus, ele foi assim comparado como Moisés, só que a glória é do Filho de Deus, foi bem além disso. E nós voltando aqui, irmãos, nós vemos aqui, nós podemos ver, vamos observar, no livro de Daniel. Vamos ver a profecia de Daniel no capítulo 7, no versículo 9 e 10. Eu vou abrir aqui também para que nós possamos, glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos ver aqui, glória a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus. Olha aqui, Daniel, amados, vejam Daniel. No capítulo 7, versículo 9 e 10. Diz bem assim, Daniel, ele teve uma visão, tá, irmãos? Eu não vou, eu não vou ler o capítulo todo, porque senão aí vai tomar bastante tempo. Mas ele teve uma visão de quatro animais simbólicos. No versículo 9 e 10 do capítulo 7, Daniel, diz assim, Daniel olhando, e continuei olhando, até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como neve e o cabelo da sua cabeça como uma limpa lã e o seu trono de chamas de fogo e a roda dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares, milhares serviam e milhões e milhões estava diante dele e assentou-se os juízos e abriu os livros. Abriu os livros. Aqui faz-nos lembrar, irmãos, se vocês observarem, faz lembrar, em Apocalipse, capítulo 20, nós vemos ali o trono branco, que ali foram abertos os livros e livros, né? E depois o livro da vida. E também mostra, aqui, vocês estão vendo que é o nosso senhor, vocês podem ver, em Apocalipse também, também está escrito, glória ao nome do senhor Jesus. Deixa eu só achar aqui, meus irmãos. Então, nós estamos identificando, percebeu que a palavra de Deus é uma profecia, por isso, irmãos, que nós temos que não desviar da palavra. Virão tantas fábulas, tantas filosofias para tentar negar, tentar negar Cristo, tentar dizer que ele não é filho de Deus. meus irmãos, não creiam, está provado, e o Espírito de Deus habita em nós. Ele é o Cristo, é o fiel, é o salvador. Amados, vamos ler aqui Apocalipse. Olha só, Apocalipse, deixa eu ver aqui o capítulo dele. Glória ao nome do senhor. Glória a Deus. Tem uma passagem aqui que o senhor ele se identificou para 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 João e João ele foi ele viu que havia aqui, irmãos, Apocalipse capítulo 2 versículo 14. Olha aqui, olha só que obra lindo. Eu vou ler no versículo 12, capítulo 2, versículo 12. João estava na ilha de Pátimos e aqui o senhor o arrebatou no Espírito. Aleluia, aleluia Jesus. E assim ele diz que quando ele virou para ver quem falava comigo e virando-me vi sete castiçais de ouro e no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem vestido até aos pés de um vestido comprido singido pelos peitos com um cinto de ouro a sua cabeça e os cabelos eram branco como lã branca como a neve seus olhos como chama de fogo seus pés semelhante a um latão reluzente como tivesse sido refinado numa fornalha e a sua voz como a voz de muitas águas irmãos perceberam amados o senhor Jesus resplandecendo aleluia ele resplandecendo para aqueles três discípulos João Pedro e Tiago e lá atrás em Daniel Daniel viu a visão a mesma visão lógico ali Pedro João Tiago teve uma visão ele ele palpou o verbo que é Cristo o verbo se transformou em carne porque Deus enviou o seu filho e ali ele palpou o filho na natureza humana filho de Deus na natureza humana eles pegaram na carne do senhor nas mãos do senhor beijou o rosto do senhor mas na hora da transfiguração ali Daniel também viu essa transfiguração ele viu essa essa visão e Deus permitiu Jesus permitiu que esses três vissem também esse reino da glória Moisés perdão Moisés também viu o reino da glória aqui em Apocalipse João torna a ver a visão outra vez quando ele é arrebatado para a glória de Deus meus irmãos como não amar amados como não amar queridos aleluia aleluia Jesus a esse Deus tão maravilhoso que trouxe a salvação para todos eu acredito que a irmandade lá no YouTube estão estão irmãos bem na comunhão ouvindo esta palavra estão entendendo meus filhos porque é um momento assim que nós não estamos mais se preocupando conosco agora nós estamos agora num assunto do nosso Pai Celestial isso é muito importante eu espero que todos vocês no Zoom e também no YouTube está acompanhando glória ao nome do Senhor Jesus porque nós estamos falando de Cristo aqui na verdade a leitura da Bíblia é falando dele tudo isso vai mostrar para nós o que nós devemos fazer nos dias de hoje tá bem amados e assim quando o Senhor Jesus fez isso né então ali veio quando o Senhor se transfigurou aí veio então Moisés e Elias falando com o Senhor Jesus imagina Pedro João Tiago observando vendo eles nunca conheceram eles nunca conheceram Elias nem Moisés irmãos porque Moisés estava milhares de anos lá na frente lá no passado também Elias mas como é que esses homens conheceram porque irmão nós temos uma mente na terra nós temos uma mente um raciocínio nós temos um entendimento limitado nesse corpo mortal então a nossa mente é limitada mas irmão vocês viram também que Jesus estava ali com o seu corpo na carne ali o seu corpo né e Deus glória a Deus enviou ele para que ele encarnasse para que ele vencesse Satanás com o corpo humano porque o corpo humano não consegue nenhum homem consegue vencer e Cristo venceu e agora nós vencemos pelo poder de Jesus pelo poder porque ele já venceu agora nós lutamos contra o pecado sim porque Cristo nos deu esse poder glória é o nome do Senhor Jesus mas vocês imaginam João Pedro e Tiago ali olhando pegou nas mãos do Senhor Jesus como disse a vocês e de repente ele vê o seu Senhor o nosso Mestre o Filho de Deus resplandecente já estava em outra admissão aí vocês perceberam que o céu permitiu que eles reconhecessem Elias e Moisés somente por Deus que pode acontecer isso a mente humana não pode somente por Deus só Deus e aqui então foi isso que Jesus fez irmãos o Senhor apareceu né o Senhor ali com as suas vestes né e ali foi surgindo e apareceu então glória ao nome do Senhor Jesus Moisés a presença de Moisés e Elias estavam indicando ali irmãos a necessário mostrando que era a vinda do Mestre por que que Elias apareceu e por que que Moisés Moisés ele representava né as leis e Elias a profecia porque ele é um profeta glória ao nome do Senhor Jesus e então esses dois vieram até a Cristo e nós vamos ver aqui irmãos nós podemos ver aqui também a descrição do Senhor Jesus como ele também glória ao nome do Senhor Jesus possuía a glória do seu pai vamos ver em Mateus 16 vamos ver no versículo 27 que Jesus fala aqui olha aqui porque o filho do homem virá na glória de seu pai com seus anjos e então dará cada um segundo as suas obras tá vendo então ele virá com seus anjos milhares milhares milhões e milhões de anjos glória ao nome do Senhor de milhares irmãos é só o Senhor não tem como nós contarmos isso é uma glória de Deus então vejamos aqui a obra que o nosso Senhor Jesus tenha feito né glória ao nome do Senhor Jesus irmãos eu queria ver aqui só um minutinho no livro de Deuteronômio mais uma vez glória ao nome do Senhor aí nós vamos ver uma passagem abre lá no livro de Deuteronômio no capítulo 18 e nós vamos ler no versículo 15 olha do 15 ao 19 até o 20 se for necessário tá bom então o que que Moisés vai falar nisso aqui ele está ele está dizendo né que ele vai mostrar tá bem amados aqui nas escrituras que Deus ia enviar um outro profeta que é o nosso Senhor Jesus para eles e todos deveriam escutar o Senhor Jesus então vamos ver o que está escrito aqui aqui está falando a promessa de um grande profeta irmão para ser grande profeta é o nosso Senhor porque é o Filho de Deus e aqui ele diz assim o Filho de Deus também é profeta irmãos ele sabe de tudo podemos até adiantar alguma coisa né vocês lembram que ele ele falou para Pedro Pedro pega um anzol vai pegar um peixe e lá vai sair um estáter pega ele e paga o tributo para você e para mim olha como o Senhor já falou para Pedro uma profecia que ia acontecer então é um grande profeta também é aquele que prediz o futuro que tem conhecimento do futuro e o Senhor Jesus é o Filho de Deus ele é o princípio o fim o alfa o ômega enfim é o nosso Cristo vamos ver em Leteranó capítulo 18 versículo 15 o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti de teus irmãos como eu e a eles ouvireis está vendo a comparação de Moisés com o Senhor Jesus conforme a tudo que pedisse o Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação dizendo não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus nem mais verei este grande fogo para que não morra então o Senhor me disse bem falaram naquilo que disseram o que que aconteceu naqueles dias o o aquele povo eles ficaram temerosos porque quando a nuvem desceu irmão teve muito ele o que eles presenciaram para eles foram assim assustador eles tinham medo tinha medo que eles iam ser iam morrer mesmo sabe esse era o medo deles então eles pediram para Moisés no outro verso que que não que o Senhor não viesse desta forma porque o temor deles era tão grande que eles tinham medo de morrer e o nosso Deus ele ele respondendo aqui no versículo 17 então o Senhor me disse bem falaram naquilo que disseram quer dizer o Senhor nosso Pai achou justo para que o que eles falaram realmente poderiam morrer então aí o Senhor manda Moisés passar essas passagens para ele disse no versículo 18 eu lhe suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos como tu e porei as minhas palavras na sua boca e ele lhe falará tudo que lhe ordenar e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome eu o requerirei então irmãos o que o nosso Deus falou para aqueles hebreus foi o seguinte que Deus ia levantar um grande profeta e o Senhor estava falando como tu quer dizer comparando com Moisés porque Moisés foi um homem mais manso da terra um homem muito obediente um homem de Deus e Deus teve ele muito Deus falava com ele face a face boca a boca meus amados que coisa mais gloriosa né e aqui então ele também disse que esse grande profeta que é o nosso Senhor Jesus ele vai falar e vai ensinar os seus irmãos aqueles que não deram ouvido a voz os ensinamentos do Senhor Jesus Deus vai requerer de cada um deu pra entender o Senhor ele vai requerer irmãos se nós não dermos ouvido a voz do Senhor não obedecermos a Cristo nós perdemos a vida interna nós temos que obedecer ao nosso Senhor nós temos que acompanhar a vontade do Pai nós estamos aqui na terra pra fazer a vontade do Pai Celestial nós renunciamos a nossas vidas então agora no dia de hoje nós que estamos aqui vamos aprender com o Senhor vamos dar ouvido a voz de Deus olha irmãos o povo de Israel rejeitou o grande profeta que é Jesus Cristo Jesus eles rejeitaram o Messias o Messias foram pra eles e eles não aceitaram não conheceram o Messias não aceitou a autoridade e não creram no Senhor Jesus com toda aquela milagre e obra que Jesus fez e ele mostrava o reino dos céus nós que somos gentios um povo de outras nações nós cremos no Senhor como nosso Salvador vocês estão felizes que eu também estou feliz pelo que o Senhor está abrindo a nossa mente nas escrituras e aí como é que nós não vamos amar o nosso Deus irmãos com essa promessa tão gloriosa uma promessa tão maravilhosa irmãos agora nós temos que aprender a obedecer mais o nosso Senhor Jesus aos seus conselhos a sua voz sabe irmãos até digo pra vocês lê em Mateus capítulo 5 6 e 7 olha ali os conselhos de Jesus e observa do capítulo 7 o versículo 24 até o final aonde nós vamos enquadrar ali cada um de nós se nós estamos cumprindo o capítulo 5 6 e 7 porque se nós fizermos isso estamos andando com o Senhor Jesus precisamos estar sempre orando e vigiando tá bem? então vamos dar aqui a continuidade nós vimos aqui nesse livro de Deuteronômio capítulo 18 né? do versículo 5 ao 19 que o profeta Moisés ele falou porque Deus ordenou que viria um grande profeta e já veio que é Jesus Cristo hoje nós estamos reinando na terra porque o reino do céu chegou à terra Jesus o Salvador o nosso Senhor o nosso Mestre trouxe o reino dos céus à terra cada um de vocês tem o reino dos céus mas como? ué se nós aceitamos Cristo como Salvador ele está à porta não tem uma passagem que ele está à porta e ele bate irmão se ele está à porta ele não está do lado de dentro ele está do lado de fora ele está batendo em cada coração aquele que aceita ele vem morar ele vem ceiar ele com a pessoa morará o pai o filho e o Espírito Santo o reino de Deus está ou não está no coração de vocês? está o nosso criador rei da glória naquela resplendor de glória ele veio habitar nesse pobres vasos de barro e olha irmão não são vasos de ouro que muitos fazem aí vasos lindos carícia vasos de barro tão pequeno mas tão precioso para o nosso senhor ame 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 de todo o coração de vocês ame o senhor jesus meu amado não com boca não com palavras mas com as vossas ações com todo o seu coração aí você pode falar eu amo o senhor aí o que eu falei não só perdão eu falei não com boca vou repetir não só com a boca mas com as vossas almas e seja completo o louvor de Deus na vossa vida tá bem? então aqui irmãos está aqui a palavra de Deus que o senhor tem mostrado é bastante a passagem mas aqui o senhor mostrou muito claro o seu resplendor aí Pedro meu Deus do céu Pedro estava atônito como aqueles homens né aqueles homens lá e os hebreus eles pediram para Moisés que cobrisse até com véu né que Moisés cobrisse porque eles estavam com medo você pode ver aqui que o próprio capítulo 17 aqui você vê que Pedro tomando a palavra né e ele falou senhor façamos uma cabana aqui né um tarbenáculo para ti para Moisés e também para Elias né e quando ele estava falando aquele momento desce então uma nuvem luminosa olha lá parecendo com aquele monte lá em com Moisés e aqui nesse momento vem uma voz cobre todinho aquele monte ali e vem uma voz e diz bem bem claro este é o meu filho amado a quem me compraso quer dizer a quem Deus se alegra por quê? porque esse filho amado ele veio para fazer a vontade do pai o senhor Jesus já declarou muitas vezes isso no evangelho ele falou a minha comida é fazer a vontade do meu pai eu vim fazer a vontade do meu pai então meus irmãos se nós andarmos nas pisadas de Cristo andar imitando Jesus nos seus mandamentos na sua doutrina nos seus ensinamentos andando com ele então verdadeiramente o nosso pai se alegrará de todos nós já e aí por quê? porque estamos realmente fazendo a vontade do pai conforme Cristo também fazia irmãos observa vou trazer alguma coisa paralela materialmente isso para nos ajudar tá bem? observa uma coisa da boca de Jesus nunca saiu fofoca da boca do senhor Jesus nunca saiu um julgamento e se ele julgasse ele julgar pelo poder de Deus e dentro do ele ele é Deus filho né irmãos ele tem essa autoridade mas ele sempre amava ele sempre mostrou o amor até para os teus inimigos ele sempre mostrou o amor ele só não deixava que a mentira prevalecesse sobre a verdade quando os judeus vinha ali para desmentir Jesus para dizer que as obras que ele fazia fazia pelo pelo balzebú pelo príncipe demônio ele ele ali falou severamente porque ninguém pode manchar a palavra de Deus ela é pura é santa e o senhor repreendeu porque ele ele regia com vara de ferro é irmão então todo o pecado ele destruía e ele ajudava aqueles que se aproximava dele então irmãos se nós andarmos com Cristo fazer a vontade dele nós temos que tomar cuidado que nós temos que limpar muita coisa de nós ainda do velho homem que nós temos da velha mulher irmãos por favor em nome de Cristo medite em vocês cada um de vocês quais são as ações boas que vocês estão fazendo e quais são as males também observa se você tem feito mal alguém se você levantou calúnia contra alguém se você está levantando ou tem uma inveja contra alguém irmãos em nome de Jesus corra para os pés do Senhor se liberte disso corra para os pés e seja renovado teu espírito no Senhor seja renovado todo momento quando acontecer alguma coisa procura refrear porque esse é o lado pecaminoso amados quando ele falou desta forma o Senhor Deus falou para que era para escutar é o filho amado de Deus a quem Deus se alegra muito com ele é para escutar ele bom nisso eles estavam com medo né você pode ver depois no versículo sete o Senhor Jesus tocou e disse levantai-vos e não tenhais medo é irmãos você viu o resplandecer de Deus é forte dá medo fica tônico coitado Pedro na sua simplicidade no seu medo ele acabou falando desta forma né bom aí erguendo eles os olhos porque todos se ajoelharam todos ficaram com medo erguendo eles os olhos então ele só viu Jesus não havia mais ninguém lá o Jesus parou de resplandecer voltou a normalidade aqui então ele quando ele ergueu os olhos Jesus foi descendo com eles desse monte Jesus ordenou que a ninguém contais essa visão então não era pra contar essa visão pra ninguém até o dia que o filho do homem fosse morto e ressuscitasse dos mortos então eles guardaram aquele segredo tá vendo irmãos então nós aprendemos aqui na palavra de Deus irmãos glória ao nome do Senhor Jesus glória a Deus que nessa ordenação os discípulos eles só poderiam relatar isso aí após a ressurreição tá bem meus queridos glória a Deus a natureza quanto a natureza do reinado do nosso Jesus que é o Messias glória ao nome do Senhor Jesus ficasse clara porque se contassem antes irmãos muitos não iriam crer entre os discípulos não iriam crer e aí isso ia criar o que? uma divisão ia criar uma incredulidade olha como o Senhor Jesus é maravilhoso vocês estão entendendo? tudo tem o tempo e a hora certa por isso queridos não sejam ansiosos vamos confiar no Senhor plenamente que ele tem a hora certa pra revelar todas as coisas pra todos nós por isso que Jesus falou pra ele pra não contar pra ninguém porque como eu volto a dizer se contasse essa divisão ia ver no meio dos discípulos por causa da incredulidade aí vocês vão falar mas pode isso pode vocês lembram quando Jesus ressuscitou apareceu pra Maria Madalena pra outros discípulos de Emmaus eles não acreditavam até o ponto que Tomé tomou uma posição quando os outros dez discípulos viram foram contar pra Tomé Tomé falou eu não creio de maneira alguma se eu não colocar o meu dedo no buraco da mão dele aqui na lança também onde foi lancetado no seu ventre de maneira nenhuma vou crer nele nosso Senhor Jesus aparece lá e fala com Tomé Tomé quando Tomé olha ele fala olha mostra a mão dele vem aqui Tomé põe o seu dedo aqui põe Tomé nem foi lá ele já dobrou o joelho ele Deus meu Senhor meu aí o Senhor Jesus diz a ele né bem claro é Tomé tu creste porque me viste mas bem-aventurados são aqueles que não me viram e crerão em mim somos nós irmãos e todos aqueles que estão nascendo em Cristo Jesus nós cremos não precisamos nem ver que ele foi crucificado ele não precisa nem vir aqui mostrar pra nós o próprio Espírito Santo já nos convenceu a isso através das escrituras sagradas através da palavra de Deus todos nós já estamos no Senhor e cremos nele e outra passagem ali em Marcos capítulo 16 né também diz que Jesus lançou em rosto a sua incredulidade olha só como a natureza é tão frágil uma passagem que o Senhor Jesus a casa tava toda fechada e de repente a janela fechada a porta fechada e o Senhor Jesus aparece no meio deles lá eles temiam ter visto um Espírito uma visão Jesus falou pra ele não sou eu Espírito não tem carne não tem corpo palpai-vos em mim pegam em mim aí ele falou pra provar que ele tava com o seu corpo ele disse claramente tem alguma coisa que comer e talvez eu acho que deram uns peixinhos pra ele algum mel alguma coisa ali e ele comeu na frente de todo mundo tá vendo isso é a glória de Deus irmãos então nós vejamos aqui que o nosso Senhor Jesus né ele pediu pra que eles não contassem até o dia da ressurreição porque quando foi contou a ressurreição né ele levantou dos mortos os discípulos foram contar então essa foi a terceira vez que o Senhor Jesus faz uma menção dos evangelhos certos assuntos não contar até a ressurreição dele louvado seja Deus aí meus irmãos no versículo 10 os seus discípulos interrogaram o Senhor Jesus dizendo né por que chegou pra Jesus e disse Senhor mas por que que os escribas né como tá escrito aqui dizem que é misto e que Elias venha primeiro então nós vemos aqui irmãos que o Senhor Jesus responde pra ele disse assim em verdade ele virá primeiro e restaurará todas as coisas Jesus falou isso da palavra da Bíblia da Bíblia na época no Antigo Testamento sagrado né e aqui ele ele falou que Elias virá primeiro restaurar todas as coisas e já nunca no versículo treze né perdão e assim farão também padecer perdão deixa eu ver aqui todas as coisas aí no versículo doze o Senhor Jesus diz assim mas eu vos digo que Elias já veio e não conheceram mas fizeram de tudo que quiseram assim farão também padecer o filho do homem então irmãos quando Jesus relatou isto né o Senhor Jesus falou isso ele estava dizendo né que isso você pode ver em Mateus no capítulo quatro versículo cinco né que os escribas estavam perguntando vamos ver em Mateus capítulo quatro versículo cinco que que esses escribas estavam perguntando vamos lá isso é maravilhoso irmãos deixa eu ver aqui glória ao nome do Senhor perdão é Mateus três pergunto Mateus três irmão é Mateus três vamos ver aqui o versículo um ao quatro ó Mateus três vamos ver o versículo um ao quatro naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo arrependei-nos porque é chegado o reino dos céus porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que diz a voz que clama do deserto preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas e este João tinha os seus vestidos de camelo de cinto de couro e em torno dos seus lombos alimentos alimentava de gafanhoto e de mel silvestre então virgem irmãos glória ao nome do Senhor Jesus e teve uma passagem aqui que até os escribas foi perguntar mandaram perguntar quem é tu né se era o profeta Elias ou se era já o Messias enfim então aqui estava mostrando já irmãos o ministério de João Batista e aqui Jesus disse fizeram não conhecer o ministério de Elias porque o que o Elias o espírito de Elias tinha João também tinha tá bom glória a Deus alguém vai falar assim é mas o espírito de Elias veio João não irmãos o espírito de Elias cada um tem o seu espírito de dentro de você por exemplo Mão Júlio tem aqui o corpo alma e o espírito que é de Deus cada um ele é bem com ele é bem uno tá ok cada um de vocês tem um espírito tem um corpo e tem uma alma mas como nós temos o espírito santo de Deus todos estão ligados nele entendeu no Senhor Elias ele tinha um espírito de Deus João Batista tinha espírito de Deus vocês tem espírito de Deus então nós todos começamos a ser um na presença do Senhor como João capítulo 17 que Jesus fez aquela oração dizendo pai assim como eu estou em ti eles estejam em nós tá vendo então irmão esquece aí de alguém ficar pensando de encarnação nada a ver viu meus amados o espírito de Deus estava em Davi estava em Daniel está em vocês enfim esta é a obra do nosso Senhor Jesus nosso Deus tá e aqui ele disse que esse profeta Elias realmente estava ali como João João também estava profetizando conforme Deus usou de Elias e usava de João e assim João João Batista não ninguém conheceu João Batista como esse profeta e fizeram o que quiseram com João o que que fizeram com ele prenderam e depois degularam João aí qual foi a morte qual foi o fim de João a morte não é isso a mulher lá não queria a cabeça dele num prato pois é aqui Jesus também está dizendo a mesma coisa e assim farão também eles farão com o filho do homem vão matar e vão fazer o filho do homem padecer quer dizer o Cristo padecer aí pronto aí o Senhor Jesus restaura e conta isso aí os discípulos abriram a mente olha como Deus é maravilhoso então os discípulos entenderam que o Senhor Jesus estava falando de João Batista aí eles conferiram e entenderam o que Elias o que vinha falando o Espírito de Deus como usou de Elias usou de Batista de João Batista então irmãos este é aqui é a palavra que Deus dá aqui eu vou eu vou ficar até que essa passagem sabe por quê pra não não demorar muito na reunião passada nós tivemos o capítulo 16 inteiro porque ali não tinha como parar e aí nós fomos até um pouquinho mais à frente mas com a ajuda de Deus nós paramos aqui e na próxima reunião que Deus preparará nós vamos ler então da cura do lunático é o capítulo 14 nós terminaremos essa parte do capítulo 17 então aqui vai ser a primeira parte e na próxima será a segunda parte e glória ao nosso Senhor Jesus eu espero que todos entenderam que orem por todos nós e também estamos orando por vocês e que esse momento tão maravilhoso sagrado eu espero que irmãos com todo o meu coração com toda a minha alma que vocês possam estar absorvendo na simplicidade de explicar aqui que vocês possam estar vendo as escrituras e Deus pelo Espírito Santo complete a obra dando entendimento a vocês tá bem? espero de coração que seja bem aproveitoso que as vossas almas se assinem a alegria e meditem muito sobre isso tá bem meus amados meditem muito sobre esses assuntos quando a gente tem um conhecimento de Deus desta forma a gente começa a amar mais o Senhor a gente começa a amar Jesus vocês mesmo vão não sei se vocês percebem isso aconteceu comigo e acontece direto irmãos tem momento quando eu começo a meditar nos capítulos nos versos a minha alma abre a boca eu ando na rua irmão às vezes as pessoas podem pensar que a gente tá até meio maluco sabe mas eu não tô nem aí com as pessoas que pensam a minha alma começa a dar glória a Deus eu glorifico a Deus às vezes eu tô na rua tô dando glória eu ando aqui nos jardins e aqui na frente da minha casa tem uma praça arborizada com frutas tudo os pássaros os tucanos eu olho começo a glorificar a Deus e começo a olhar nos versos nos capítulos eu glorifico a Deus de toda a minha alma da oportunidade de enxergar e aí a alma da gente começa a estar alegre na presença de Deus vem lá do fundo do espírito de Deus vem na nossa alma ô meus amados que vocês meditem tudo isso que vocês sintam isso essa alegria de Cristo na vossa vida vamos meditar olha Cristo está próximo a buscar a sua igreja vamos nos fortificar tá bem? então louvado seja Deus eu agradeço a Deus por a oportunidade dessas palavras que Deus abençoe a todo e o nome de Deus seja louvado amém irmãos amém glória a Deus aleluia Jesus aleluia glória a Deus que Deus abençoe a todos